Olá pessoal, aqui é o Armando e estou gravando esse vídeo no dia 7 de outubro de 2020. Estamos trabalhando aqui com redes de computadores 2, curso de tecnologia em sistemas para a internet, UTFPR Campus Guarapuava, Paraná. Este vídeo aqui também é só um complemento para auxiliar os alunos a fazer o trabalho. Neste vídeo aqui eu vou apenas carregar esse laboratório e endereçar os dispositivos de uma maneira ali a demonstrar como eu posso interagir o hospedeiro junto com as máquinas virtuais. Então como é um laboratório diferente, eu vou fazer um passo a passo aqui para a gente compreender. Já fiz o download aqui do laboratório. Vamos descompactar. Ok, ele tem aqui o arquivo lab.py, vamos ver quais são as opções que ele pede. Então sudo.py é lab.py, senha BC123, ele pede para colocar o nome. Pede para escolher, eu recomendo aqui colocar o Sleetaz, mas a gente pode ignorar o Sleetaz ali, caso queira. Por que eu posso ignorar o Sleetaz? Porque agora esse laboratório vai criar uma interface de bridge. Essa interface bridge faz uma ligação direta do hospedeiro, ou seja, o hospedeiro é esse Linux aqui que está rodando, armazenando as máquinas virtuais, em contato direto com as máquinas virtuais. Eu deixei aqui uma máquina desktop, caso alguém queira carregar aqui o servidor de e-mail para contato, para enviar resposta, às vezes o usuário e-mail resposta. Na hora que vocês forem programar o formulário de vocês, vocês podem instalar uma ferramenta a mais aqui para programar e interagir com os servidores. Então para configurar é bem simples, vocês vão carregar aqui o servidor de e-mail. Vamos carregar aqui o servidor de e-mail. Servidor web e servidor de e-mail. Então estão aqui os três servidores. DNS, web e e-mail. Desdemora um pouco a carregar ali até trabalhar com as ferramentas. Aqui no trabalho eu descrevo como você pode endereçar. Nós vamos usar o seguinte endereçamento. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. Pré-configuração do trabalho redes 2. Então hospedeiro aqui, a gente vai endereçá-lo com 200.0.100. DNS vamos endereçar com 200.0.2. Web vamos endereçar com 200.0.3. E-mail com 200.0.4. Endereçamento simples aí. Não tem necessidade de configurar um gateway, né? Vejam até porque na nossa topologia aqui, todos estão no mesmo domínio do broadcast. Então não tem necessidade de fazer um gateway. Então aqui o servidor DNS eu posso endereçar. Como vai funcionar? Olha só. E-mail com o 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 e-mail. E-mail com o 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 e-mail. Barra 24 up. Já posso testar um ping, vou carregar aqui uma janela qualquer. Essa janela é do próprio hospedeiro, né? Vou deixar aqui a janela do hospedeiro. Vou fazer aqui, ó. sudo ifconfig br0 br0 é a interface de bridge ABC123 Vejo que a interface de bridge está ativa, posso endereçá-la. sudo ifconfig br0 200.0.100 Barra 24 4, então aqui já está ativo, já está endereçado agora também, sudo ifconfig br0, está aqui o IP, posso pingar o servidor DNS, 200.0.2 DNS, viram só, o hospedeiro já está conversando com o servidor DNS, mas isso apenas camada 3, então a gente tem que resolver aí no problema de serviço DNS, resolver dentro da nossa topologia. Vou colocar aqui o servidor web, 200.0.3 barra 24 up, e aqui o servidor e-mail, ifconfig.th0.200.0.4 barra 24 up. Eu não vou configurar mais detalhes do servidor e-mail, isso que eu vou deixar aí como desafio para o trabalho de vocês, vou auxiliar aqui a acessar apenas a página web, fazer um teste do hospedeiro, ver se ele pingou o servidor web, vamos fazer todos os pings, pingou o servidor web, ok. Agora nós vamos configurar o servidor DNS com o domínio para o site web, então vamos lá, nano barra etc bind barra named.conf.local e nós vamos colocar aqui o domínio linux.com, type master, file, mesmo procedimento padrão de configuração. Vou editar aqui o arquivo db linux.com, barcast bind barra db.linux.com, ttl300, aqui estou colocando as informações padrões, o DNS é o DNS, DNS em A200.0.2 e web em A200.0.0.3, vamos colocar aqui o www em CNAME web.com, ttl300, ok, só reiniciar o bind e testar, init.d barra bind 9, restart, ok, e aqui o servidor web eu vou remover aqui, colocar aqui uma página personalizada, vamos criar uma nova página, aqui, linux.com personalizada, muito bem, eu quero acessar essa página web resolvendo o DNS por aqui, óbvio que se eu colocar aqui no meu navegador, linux.com, né, ele vai aparecer o linux.com que está hospedado na internet, que não é o meu site. Então daqui ó, vai aparecer esse linux.com, vou limpar aqui o histórico, vamos ver se ele remove toda a informação, vamos deixar aqui o navegador limpinho, e vamos fazer um dig com o hospedeiro, então aqui, dig linux.com, o que ele vai fazer? Ele vai retornar o endereço IP do linux.com da internet, não, eu não quero internet, eu quero da minha rede virtual aqui. Então você diga, arroba 200 00.2, linux.com, vamos colocar aqui www, porque eu não tenho sem o www, né, então eu tenho aqui ó, 200 00.3, está certo. Como que eu faço para funcionar no meu navegador? Vou editar o resolve.conf, eu posso mudar por aqui, só que aqui eu vou cortar a minha internet, né, Então eu vou resolver aqui pelo resolve.conf mesmo, e vou colocar o endereço IP do meu servidor DNS, 200 00.2, salvo essa informação, e agora eu posso fazer um dig sem o arroba agora, vocês vão ver que ele vai voltar aqui o meu IP do meu servidor web. Agora eu posso usar o meu navegador do hospedeiro, olha só, www.linux.com. Não resolveu ainda, porque ele buscou um https que ficou armazenado aqui como do CTRL SHIFT R, CTRL SHIFT F5. Ele está buscando o https que ficou do último teste que eu fiz, mas isso aqui é culpa do navegador mesmo, porque a configuração está certa. Vamos testar de novo, não tem problema. Só conferir e ver se o resolve.conf não modificou. Pode acabar modificando também por causa do DHCP, né, do serviço DHCP. Não pegou ainda, mas se eu colocar aqui o web, o linux.com deve funcionar, até porque ele ficou com um histórico ali. Aqui deu certo o web. Não está pegando aqui. Foi limpado todo o histórico. Realmente aqui o navegador está teimando em manter, mas obviamente o meu hospedeiro já consegue resolver essa informação. Vamos ver se tem algum links aqui. Está usando pelo link que aparece aqui, linux.com personalizado. Aqui foi o meu Firefox, ele manteve algum histórico ali, mesmo limpando ali alguma coisa em cache. Ele manteve essa informação armazenada. Agora fica um desafio aí para vocês no trabalho. Vejo que vocês vão poder usar não só o navegador aqui Firefox, mas vocês também vão poder utilizar aqui o Mozilla Thunderbird para trabalhar com os e-mails. Ok? Pessoal, basicamente é isso. Esse vídeo era apenas uma dica aí de como vocês podem preencher e fazer o trabalho da disciplina, né. Fazer o formulário PHP e usar agora esta topologia que permite você usar a comunicação com o hospedeiro junto com as máquinas virtuais. Obrigado pela atenção, bom trabalho para vocês aí e até o próximo vídeo.